Qual que é o menor múltiplo comum a 40 e 42? Qual será o menor número natural maior do que Zé, que é um múltiplo de 40 e também é um múltiplo de 42? Vamos executar o algoritmo da fatoração simultânea para descobrir. Escrevemos o 40, colocamos uma vírgula só para separar, escrevemos também o 42. Colocamos um traço na direita. Para executar o algoritmo da fatoração simultânea, testamos a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Para quem não lembra, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Cada número primo só possui dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Algum desses números, o 40 ou o 42, é divisível pelo primeiro número primo natural? Isto é, algum deles é divisível pelo 2? Claro que sim, professor, os dois são. Então, anotamos o 2 no topo da coluna da direita. Como 40 dividido por 2 é igual a 20, escrevemos 20 abaixo do 40. Como 42 dividido por 2 é igual a 21, escrevemos 21 abaixo do 42. Olhamos agora para os números 20 e 21. Algum deles é divisível por 2? Sim, o 20 é. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 20 dividido por 2 é igual a 10, escrevemos 10 abaixo do 20. Como 21 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Olhamos agora para os números 10 e 21. Algum deles é divisível por 2? Sim, o 10 é divisível por 2. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 10 dividido por 2 é igual a 5, escrevemos 5 abaixo do 10. Como 21 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. É claro que nem o 5 nem o 21 são divisíveis por 2. Então, passamos a pensar no próximo número primo natural. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. Temos os números 5 e 21. Algum deles é divisível por 3? Sim, o 21 é divisível por 3. Então, escrevemos o 3 na coluna da direita. Como 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Como 21 dividido por 3 dá 7, escrevemos 7 abaixo do 21. Olhamos agora para os números 5 e 7. Nenhum deles é divisível por 2 nem por 3. Na verdade, eles são números primos. 5 é o número primo que vem depois do 3 e 7 é o número primo que vem depois do 5. Assim, escrevemos 5 na coluna da direita para continuar, pois 5 é divisível por 5. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. Como 7 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Olhamos para os números 1 e 7. Para continuar, observamos que 7 é divisível pelo próprio 7. 7 é um número primo. Então, escrevemos 7 na coluna da direita. Como 1 não é divisível por 7, nós apenas o repetimos. Como 7 dividido por 7 dá 1, escrevemos 1 abaixo do 7. Essa parte acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. Agora, devemos calcular o produto da multiplicação de todos os números primos que apareceram na coluna da direita. Vamos lá. 2 vezes 2 é igual a 4. Guarde o 4 na memória. 4 vezes 2 é igual a 8. Guarde o 8 na memória. 8 vezes 3 é igual a 24. Guarde o 24 na memória. 24 vezes 5, quanto que dá? Dá 120. Guarde o 120 na memória. Finalmente, 120 vezes 7 é igual a 840. Logo, o MMC de 40 e 42 é igual a 840. De fato, 840 é um múltiplo de 40. Pois 40 vezes quanto que dá 840? Você pensa um pouquinho, você vê que 40 vezes 21 dá 840. De fato, 840 é um múltiplo de 42 também. Pois 42 vezes quanto que dá 840? 42 vezes 20 que dá 840. Mais do que isso. 840 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 40 e também é um múltiplo de 42. Se você gostou, deixe aquele like maroto. Se entendeu direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se o vídeo te ajudou, nos ajude também compartilhando o vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!